Rapaz, eu tenho que explicar essa parte, porque essa parte é top demais. Não se empolgue, não confunda a educação dela com frete. Ela não é periguete, só porque ela gosta de jogar. Uau, que delícia, ela é pra amar na pista. Uau, que delícia, ela joga, ela joga. Uau, que delícia, ela é pra amar na pista. Uau, que delícia, agora, agora. Paraná, 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 pop, 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 poderosa. Paraná, 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 e olha só como ela joga. Paraná, 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 pop, 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 poderosa. Paraná, 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 e olha só como ela joga. Acertei mais uma!